Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí E aí Você capturou a zona A, o inimigo capturou a zona C E aí O inimigo capturou a zona B E aí E aí E aí O cara quer ficar pegando a zona B toda hora Deixa eles caber com A e C e pronto Mata eles pelo meio E aí E aí E aí E aí Defende a C Todo mundo na A Cadê a C Mano Esquece a B Deixa ele vir pra C e pra A Não invade lá E aí 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 Munição pesada a caminho Você neutralizou a zona C Munição pesada a E aí E aí E aí Munição pesada disponível Você neutralizou a zona C E aí E aí E aí E aí E aí Você neutralizou a Zona C. Vocês capturaram a Zona C. Zona A perdida. O inimigo capturou a Zona A. Zona A neutralizada. Zona A. Zona A. Tem cara indo na A aí. Tem cara indo pelas costas da A. Sem o escudo. Não invade na B. Volta, volta. O inimigo capturou a Zona A. Não cara, se ficar indo pra cá não vai adiantar nada. Continuou a Zona C. Ficoi... 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 Zona A, neutralizar Ah, morri, cara Zona A, segura Munição pesada vindo Zona A, perdida O inimigo capturou a Zona A Você tem munição pesada Zona A, perdida Zona A, neutralizada Restam cinco minutos Zona A, segura 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 Zona B O inimigo capturou a zona B. Punição pesada a caminho. Perdeu a liderança. Zona A neutralizada. Munição pesada disponível. O inimigo capturou a zona A. Obteve a liderança. O inimigo caiu e voltou, cara. Perdeu a liderança. mais esforços como esse e pode ser aqui, atenção